Lupa Rocha Arroz Se o teu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ele é o eu Se o teu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele Ou ele Você decide Ou eu Ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele De mim ou dele Você decide Ou eu De quem será que você gosta mais O jogo é seu Só não quero dividir você Ou ele Ou eu 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 Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela Que eu gosto dela A minha vida está vazia Sofro noite e dia Sem os beijos nela Cadê essa mulher Cadê 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 Será Que essa danada Me esqueceu Vivemos Tanto tempo Juntos A vida Era uma Canção Eu lhe chamava de Amor e ela me chamava de benzima e de paixão Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sofro noites e dias sem os beijos dela Querida, se estiver me ouvindo, atenda o meu coração Devolva-me o teu abraço, não aguento mais esta solidão Coloque sobre uma balança, seu ódio e a nossa paz Então você irá saber que o bem querer pesa muito mais Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sofro noites e dias sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sofro noites e dias sem os beijos dela E aí, paixão foi-me! Querida, nós nos enganamos com os nossos sentimentos Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado, você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe o seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor E já que está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando, abrace seu marido Não deixe que os olhos contem o seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados A amar separados Pro resto da vida Querida, nós nos enganamos com os nossos sentimentos Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado Num gesto apressado você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora, amar em segredo É uma traição Não deixe o seu homem saber Da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sente medo Se esconda no quarto E chore Seu pranto sentido Depois disfarçando Abrace seu marido Não deixe que os olhos Contem o seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Amor, estamos condenados 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 Deia deixar-me, toda linda pra mim Te amo tanto, que não posso explicar Te quero, querida, meu destino é te amar Pois é tudo que eu sonhei És minha rainha, por quem me apaixonei Seu lindo sorriso me conquistou Te quero, querida, tu és minha vida Vem cá, meu amor Deus te proteja, te conserve sempre assim Cheia de charme, toda linda pra mim Te amo tanto, que não posso explicar Te quero, querida, meu destino é te amar Você é tudo que eu sonhei És minha rainha, por quem me apaixonei Teu lindo sorriso me conquistou Te quero, querida, tu és minha vida Vem cá, meu amor Teu amor Oh, 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 oh Música Madrugada, a cidade dorme E eu só, muito só, pensando em você Olho a rua, da minha janela Não dizer, sem ninguém, assim como eu O clarão da cidade, ilumina o meu rosto Mas não clareia a penumbra desta solidão Você é a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim, deixou-me escuro, o meu coração Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai desta cama que você está E vem dormir no meu corpo que está em chama Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Madrugada, a cidade dorme E eu só, muito só, pensando em você Olho a rua, da minha janela Não dizer, sem ninguém, assim como eu O clarão da cidade, ilumina o meu rosto Mas não clareia a penumbra desta solidão Você é a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim, deixou-me escuro, o meu coração Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai desta cama que você está E vem dormir no meu corpo que está em chama Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Esta canção eu dedico de todo o coração A minha querida mãe E também a todas as mamães do nosso Brasil Mamãe, toda a minha vida eu devo a você Das horas felizes que estive junto com você Também das horas de dor que você passou Para me ver nascer Mamãe, tudo o que sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me acolhia Quando eu precisava de carinhos ganhava Que fosse de noite eu mesmo de dia Mamãe, você é uma flor É completa de amor É paz, é meu guia Dedico a você toda a minha história E só pra você a minha poesia Está aqui do coração Esta bela canção para cantar minha vida Dizer que mamãe foi a razão de todo Esse meu sucesso nos palcos da vida Mamãe, toda a minha vida eu devo a você Das horas felizes que estive junto com você Também das horas de dor que você passou Para me ver nascer Mamãe, tudo o que sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me acolhia Quando eu precisava de carinhos ganhava Que fosse de noite eu mesmo de dia Mamãe, você é uma flor É completa de amor É paz, é meu guia Dedico a você toda a minha história E só pra você a minha poesia Está aqui do coração Esta bela canção para cantar minha vida Dizer que mamãe foi a razão de todo Esse meu sucesso nos palcos da vida Ela se foi Sem avisar Nem uma carta Deixou pra me consolar Por esta mulher eu choro Choro, toda noite choro Ah, então eu bebo Pra esquecer Eu bebo Eu bebo Ah, então eu bebo Pra esquecer Eu bebo Não me interessa Se você já foi uma perdida Só não vou aceitar Outra vez sua despedida Como vou conseguir Viver sem você Minha mulher querida Como eu vou conseguir Viver sem você Minha mulher querida Ela se foi Sem avisar Nem uma carta Nenhuma carta Deixou pra me consolar Por esta mulher Por esta mulher eu choro Choro, toda noite choro Ah, então eu bebo Pra esquecer Eu bebo Ah, então eu bebo Ah, então eu bebo Ah, então eu bebo Pra esquecer Eu bebo Não me interessa Se você já foi uma perdida Só não vou aceitar Outra vez sua despedida Como eu vou conseguir Viver sem você Minha mulher querida Como vou conseguir Viver sem você Minha mulher querida Como vou conseguir Viver sem você Minha mulher querida A mulher que eu vivi Só fez me enganar Me iludiu o tempo todo Só queria andar bonita E o meu dinheiro pra gastar A pressão desta mulher Não sei como aguentei Ainda tinha os comentários Das pessoas lá da rua Dizendo que eu era gay Ela me fazia de bobo E também galha me dava Quando eu deitava na cama Querendo fazer amor Ela me rejeitava Eu vou seguir o meu caminho Não vou ficar arrependido Vou à procura de outro amor Porque com você não tem mais sentido O tempo se passou Encontrei quem eu queria Essa se me amava E fazia amor comigo De noite e de dia Eu não te quero mais Pra seguir o seu caminho A minha vida é só de flores E a sua agora é só de espinhos Oh mulher Porque você me traiu Mas não faz mal Agora eu já tenho outra A mulher que eu vivi Só fez me enganar Me iludiu o tempo todo Só queria andar bonita E o meu dinheiro pra gastar A pressão desta mulher Não sei como aguentei Ainda tinha os comentários Das pessoas lá da rua Dizendo que eu era gay Ela me fazia de bobo E também galha me dava Quando eu deitava na cama Querendo fazer amor Ela me rejeitava Eu vou seguir o meu caminho Não vou ficar arrependido Vou à procura de outro amor Porque com você não tem mais sentido O tempo se passou Encontrei quem eu queria Essa sim me amava E fazia amor comigo De noite e de dia Eu não te quero mais Pra seguir o seu caminho A minha vida é só de flores E a sua agora é só de espinhos A minha vida é só de flores E a sua agora é só de espinhos Pois esta noite Quero dormir em teus braços Amor da minha vida Já me contaram que você quer ir embora E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso por você não brigarei Eu só lhe peço Nova sem se despedir Durante o dia tudo pra mim era festa Muito feliz Muito feliz Mas um ano completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição Presente de aniversário Sem ter piedade você preparou pra mim Quando te ver virando lá na esquina Tudo na vida pra mim chegarás o fim Antes de tudo Quero fazer um pedido Me abrace agora mesmo que esteja fingindo Pois esta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Já me contaram que você quer ir embora E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso por você não brigarei Eu só lhe peço Nova sem se despedir Durante o dia tudo pra mim era festa Muito feliz Mas um ano completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição Presente de aniversário Sem ter piedade você preparou pra mim Quando te ver virando lá na esquina Tudo na vida pra mim chegarás o fim Antes de tudo Antes de tudo quero fazer um pedido Me abrace agora mesmo que esteja fingindo Pois esta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Depois de tudo isso Eu continuo querendo dormir em teus braços Se você está aí sozinho em plena madrugada 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 Eu sou errada E de repente no final da noite a gente acha o caminho Estamos mesmo sozinho em plena madrugada Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de bom pé e venha me encontrar Se enrolar o clima, tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Que sabem nos amando e nasce a paixão Com amor e prazer Se você está aí sozinha em plena madrugada Eu também estou aqui à toa, sem fazer nada Que tal saímos pra bater um papo e tomar o vinho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de bom pé e venha me encontrar Se enrolar o clima, tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Que sabem nos amando e sabe nos amando e nasce a paixão Com amor e prazer Se acaso isso acontecer Não fique de bom pé e venha me encontrar Se enrolar o clima, tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Que sabem nos amando e nasce a paixão Com amor e prazer 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 Grupo Arrocha Grupo Arrocha De Asas Não há ninguém que possa me compreender É somente ela Não há ninguém que possa me satisfazer É somente ela Parece que ela enfiou uma espada de aço no meu coração Vez escorrer o meu sangue Manchou minha alma e me atirou no chão Com o meu corpo ferido Jogado esquecido Parecendo animal O pombo foi igual ao de um soco Que me deixou louco Eu não voltei ao normal Ela jogou minha vida no ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim Porque fui me perder Ela não quis o amor que te dei E me deixou nessa situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Música 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 Qual foi o erro que eu cometi Quem sabe é ela Música E por que foi tão bem que eu lhe perdi Quero saber dela Música 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 Ela jogou minha vida no ar, ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim, porque fui me perder Ela não quis o amor que te dei, e me deixou nesta situação Ela arrancou um pedaço de mim, e foi meu coração Ela jogou minha vida no ar, ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim, porque fui me perder Ela não quis o amor que te dei, e me deixou nesta situação Ela arrancou um pedaço de mim, e foi meu coração Tentei esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você, tudo que eu tenho na minha vida Tentei esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você, de tudo que eu tenho na minha vida Eu vejo seu rosto, em todos os lugares, em todos os bares, no brilho da lua Meus olhos procuram, achar teu sorriso por toda a cidade Nem mesmo sozinho, consigo fugir dessa minha saudade Tentei esquecer, mas não vejo saída Tentei esquecer, mas não vejo saída Tentei esquecer, mas não vejo saída Na hora do banho, você é água que molha meu rosto Até na toalha, eu sinto seus dedos, me deixando louco No meio do sonho, eu sinto na boca, o sabor dos teus beijos De novo amanhece, acordo queimando de tanto desejo Tentei esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você, de tudo que eu tenho na minha vida Tentei esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você, de tudo que eu tenho na minha vida Eu vejo seu rosto, a cada pessoa, que passa na rua Em todos os lugares, em todos os bares, no brilho da lua Meus olhos procuram, achar teu sorriso em toda cidade Nem mesmo sozinho, consigo fugir dessa minha saudade Tentei esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você, de tudo que eu tenho na minha vida Tentei esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você, de tudo que eu tenho na minha vida É meu amigo Nelsinho, hoje nós vamos beber até o sol raiar Com certeza, meu amigo Pablo Vamos nessa! Amigo, eu vim aqui pra te falar Tudo que essa mulher me fez Amigo, só você que me entende Porque sofre como eu Amigo, sem essa mulher não vivo Confesso, estou chorando de paixão Amigo, estou nas mãos dessa mulher Faço tudo que ela quer Vou lhe dar meu coração Amigo, não comenta esse erro Ela não merece tanto assim Todo mal que ela te fez Fez também para mim Amigo, também sofro de paixão Ela que também me faz sofrer Por isso vou ficar embriagado Nesse bar aqui sentado Bebendo com você Por isso vou ficar embriagado Nesse bar aqui sentado Bebendo com você Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar Amigo, eu vim aqui pra te falar Tudo que esta mulher me fez Amigo, só você que me entende Porque sofre como eu Amigo, sem essa mulher não vivo Confesso, estou chorando de paixão Amigo, estou nas mãos dessa mulher Faço tudo que ela quer Vou lhe dar meu coração Amigo, não cometa este erro Ela não merece tanto assim Todo mal que ela te fez Fez também para mim Amigo, também sofro de paixão Ela que também me faz sofrer Por isso vou ficar embriagado Nesse bar aqui sentado Nesse bar aqui sentado Bebendo com você Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Vamos beber até o sol sair Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Sem teu carinho, sem teu carinho Sem teu jeitinho Sem teu jeitinho Minha danada Quando você passa em minha porta Você rebola, rebola, rebola Me olha desse jeito e não demora E vai embora, embora, embora Morro de amor por ela Demais Morro de amor por ela Morro de amor por ela Demais Eu morro de amor por ela Eu fico louco quando você me abraça Você me beija, você me amassa Eu não consigo mais viver sem teu carinho Sem teu jeitinho Minha danada Quando você passa em minha porta Você rebola, rebola, rebola Me olha desse jeito e não demora E vai embora, embora, embora Morro de amor por ela Demais Morro de amor por ela Morro de amor por ela Demais Eu morro de amor por ela Morro de amor por ela Demais Morro de amor por ela Morro de amor por ela Demais Eu morro de amor por ela Morro de amor por ela Pela cachaça Pela cachaça Eu me apaixonei O que que eu faço Pra me controlar Depois que eu conheci essa gostosa A minha vida É de bar em bar Sem a cachaça Me sinto tão sozinho Desabrigado 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 Sem carinho e sem lar Filho Escute por favor Acabe com esta cachaça Só assim você terá valor Entendi minha mãe dizer Que eu tomasse todas E então eu bebi Bebi, bebi, bebi sem parar Mas meu Deus Se eu continuasse bebendo Eu ia morrer E a cachaça nunca ia se acabar Eu ia morrer E a cachaça nunca ia se acabar Pela cachaça Eu me apaixonei O que que eu faço Pra me controlar Depois que eu conheci essa gostosa A minha vida É de bar em bar Sem a cachaça Me sinto tão sozinho Desabrigado Sem carinho e sem lar Como todas A todo instante No café No almoço e no jantar Minha vida é com os amigos Bebendo Bebendo nos cabarés Fiquei tão embriagado Que acabei Perdendo minha mulher Minha mãe olhou e disse Filho, escute por favor Acabe com esta cachaça Só assim Só assim você terá valor Entendi Minha mãe dizer Que eu tomasse todas Que eu tomasse todas Então Eu bebi, bebi Bebi sem parar Mas meu Deus Se eu continuar Se bebendo Eu ia morrer E a cachaça Nunca ia se acabar Eu ia morrer E a cachaça Nunca ia se acabar Eu ia morrer E a cachaça Nunca ia se acabar E a cachaça Nunca ia se acabar Anoiteceu Anoiteceu no meu coração E eu já tô de saída Vou deslizando nessa paixão Vou pelos bailes da vida Anoiteceu no meu coração E eu já tô de saída Vou deslizando nessa paixão Vou pelos bailes da vida A onda do amor Bateu em meus olhos E me molhou de saudade O tempo mostrou Que tudo que faço Está faltando metade Tem ouro no sol Tem prata na lua Mas meu tesouro é você Tem luz do farol Tem gatas na rua Mas eu só quero você Tem ouro no sol Tem prata na lua Mas meu tesouro é você Tem luz do farol Tem gatas na rua Mas eu só quero você Amor Oh, amor Oh, amor Mas eu só quero você Amor Oh, amor Oh, amor Mas eu só quero você Amor Anoiteceu no meu coração E eu já tô de saída Vou deslizando Vou deslizando nessa paixão Vou pelos bailes da vida Anoiteceu no meu coração E eu já tô de saída Vou deslizando nessa paixão Vou pelos bailes da vida A onda do amor A onda do amor Bateu em meus olhos E me molhou de saudade O tempo mostrou que tudo que faço Está faltando metade Tem ouro no sol Tem prata na lua Mas meu tesouro é você Tem luz do farol Tem gatas na rua Mas eu só quero você Tem ouro no sol Tem prata na lua Mas meu tesouro é você Tem luz do farol Tem gatas na rua Mas eu só quero você Ei, ei Amor Oh, amor Oh, amor Mas eu só quero você Ei, ei Amor Oh, amor Oh, amor Mas eu só quero você Ei, ei Amor Oh, amor Oh, amor Mas meu tesouro é você Amor Oh, amor Oh, amor Mas meu tesouro é você Fosse pra mim o melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho meu pobre coração Por tua causa vivo sozinho a sofrer Fosse alguém que dediquei a minha vida Me entreguei de corpo, alma e coração Tava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Tava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição? Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Fosse pra mim o melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho meu pobre coração Por tua causa Por tua causa vivo sozinho a sofrer Finja que não me conhece Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Quando passares por mim Finja que não me conhece Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Finja que não me conhece Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto